Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Aqui em Falar Com Vocês é o Robin e estamos de volta aqui com o nosso amigo Joe e a nossa amiga Ellie, o nosso querido cavalesco Kallon, e a gente vai pular agora esse obstáculo aqui, ó, por quê? Vai, vai tá apertando o ponto X. Awww, são aqueles monstros? Sim, um velho velho Cadê? Eu não vi nada Vamos dar uma voltinha aqui Olha o bloco aqui! Agora eu vi Escurrido Peraí que agora é hora de explorar! Buscar itens! Vamos lá Parece que a gente achou uma coisa aqui, né? Posso pular aqui? Não Acho que eu posso pular aqui, hein? Deixa eu ver Mas só bem, Joe Tem mais coisas aqui, ó Tem um vapor aqui que eu posso entrar aqui Tem uma salinha aqui Vamos entrar nessa salinha Mais engrenagens Tem mais coisas aqui que eu vi Mais engrenagens Que é tipo um dormitório Nada Super útil Super útil Mais munição Mais engrenagens Mais tem aqui Opa Espílula Eu nem preciso de mais Será que Será que abriu mais alguma coisa? Ah, não tem nada, ó Tô bolado já, meu filho Será que eu posso usar isso lá na DLC? Ah, é? Eu não lembro Olha lá Olha lá 9 Memories Opa, mais suplementos Pega aí, Joe A gente já tá boladão Mas foda-se Opa, tem mais um armário Quase que eu esqueço aqui Opa Engrenagens Like E memória Vamos aqui, né Subir aqui Primeiro pra cima Mas tem uma coisa Nada, né? Só descer Tem nada aqui Que cara Só isso mesmo? Tem alguma coisa Já tem, já vi Acho que é suplementos Tô cheio Deixa eu ver Tô cheio de faquinha, precisava de uma fita adesiva Já consigo subir naquela parte ali Não, né Deixa eu ver alguma coisa pra cá Vai ter mais coisa pra lá, então não vamos ver agora Descer aqui Vamos ver lá do lado Será que eu tenho que ir pra lá? Acho que eu tenho que ir pra lá, então Eu posso dar uma volta pra cá Já onde ele tá indo, eu não vou Aqui não vai ter nada Vamos ver aqui em cima Vamos ver aqui em cima Eu vou aqui por trás mesmo porque deve ter alguma coisa Vamos ver Aí ele tá pra lá, ó Vai ter esse lindo pra cá ainda vai, mas ela tá pra lá Eu acho que eu tenho que ir pra lá mesmo Vamos ver Já não veio não Então, aqui é a exploração Então, aqui é a exploração 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 Tem que ir lá Deixa eu só lembrar Eu acho que ali ia rolar alguma coisa, porque ele falou, olha lá. Caraca, cadê a Ellie, viado? Eu não sei onde é que ela tá. Bom, aqui vai rolar alguma coisa, porque ele falou e ela não tava aqui. Eu acho que vou ter que trazer ela aqui. Deixa eu vir aqui, peraí. Ó. Peraí não. Vem aí, ó. Agora eu perdi alguma fala aqui. Vem, Ellie. Aqui, ó. Ela não vem aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui. Beleza, o prédio de sensas tá lá. Cadê a Ellie? Ellie, sobe aqui. Não sobe não. Nossa, deu uns bugs ali. Olha ali, olha. Cadê a Ellie? Vai rolar uma conversa ali, olha Tem que chegar lá Beleza Ah, acho que vou ter que ter... Bom, não é fodeu mesmo, né? Cuidado Você também Deixa eu ver se tem alguma coisa... Não parece que tem nada então Mais suplementos Mais engrenagens aqui Papelzinho aqui Uma planta, né? Mata Um momento eu vou ter que fazer igual eu fiz naquela outra É ligar alguma... Algum motorzinho, gerador lá, né? Aqui mesmo Ó, por enquanto Por enquanto nada Papelzinho aqui Ó Beleza Eu não sei se eu li em algum lugar Ou eu estou inventando isso Eu acho que as fotos que estão aqui Estão todas de funcionários da... Da Naury Dog Se não me engano Caraca, não tem nada no banheiro, velho Nossa, eu pensei que isso aqui era um corpo Cheio de tesoura também Opa Diário do aluno Dezoito Dezoito de um Nove meses espera e ainda nada Nenhuma palavra de ninguém Encontrei algumas latas de comida A mais na sala de jantar Mas não vou durar muito Tive um acidente na barricada do corredor leste Mas tudo ainda está seguro Percebi Um grupo daquelas coisas correndo perto da... perto Viu que parecia a Heather Talvez fosse a Heather Merda Como as peres estão acabando agora Eles só escutam o rádio uma vez por noite Eu desisti disso desde a última transmissão Já faz três meses Por que eles ainda perdem tempo? A Cherry só filmou na rua ontem Disse que precisavam Ela ficou puta Quando eu disse que joguei fora o nosso contrabando Ela não entende Precisamos ficar com a cabeça limpa aqui Alguém vai ter que ir até a cidade Para pegar mais suplementos Somente seria ele Eu perguntei por quanto tempo você ficou Se tiver Aparece só quando eu chegar aonde eu tenho que ir Aquilo ali? A Jade in Austin Nada Opa tem uma gaveta aqui Opa tem uma gaveta aqui Ixi fodeu Vai ter Certeza Vai ter clicker aqui Vai ter clicker aqui Vamos ver se... Aip! Vou tentar pegar eles... Eu não estou conseguindo ver direito aqui... Vou pensar... Calma... E ali... É só perambulando... Dava talvez eu pegar ele quando ele for ali... Beleza... Então eu queria voltar aqui... Eu vou pegar ele por trás... Boa! Ih, tem um gordão lá! Está vendo? Espera... Espera... Espera aí... Esse aqui foi easy... Esse aqui talvez seja easy... Deixa eu só ver se ele não vai me ver... Talvez ele me veja... Eu não sei se esse cara vai me ver... Acho que sim... Será que posso meter a... Fecha na cabeça dele? Espera... Boa! Deixa eu abrir a gaveta... Tem um buraco aqui que eu preciso... Tentar esperar aqui para ver... Ali não tem saída... Eu posso usar o mapa que eu tinha pego? Não... Mapa... Mapa do Krampus... Mapa do Krampus... Mapa do Krampus... Fica ali... Aí ele vai virar de costas... Acho que é hora de eu pegar ele... Apenas uma missão... Deixa eu fazer uma... Foquinha... Eu posso pegar outra faquinha... Fala do outro lado... Eu abri ali... E não peguei... Boa! Mais faquinha... Aí... Agora como veio mais faquinha... Eu vou encher... Vem... Vou reforçar a arma aqui... Não... Vou reforçar não... Eu vou deixar que eu vou usar mais faquinha então... Descosta ali... E o... E o gordão... Acho que eu vou ter que jogar a bomba nele, né? Tem só quatro... Será? Tem só quatro... Opa! O gordão... Eu vou tentar... Explodir ele... Porque o gordão... Eu acho que não dá pra... Aqui não dá... Tem que acertar ele de lá... Droga! Vamos tentar... Pera... Morreu... Aí o gordão... É esse pago é aqui... Só falta aí... Nossa chama tá pra que lado? Ah... Não jogue logo isso Será que só tem ele? Espera O que é? O que é? Não tem ele Ah, mentira Ele me segue, é isso? Aqui, vai Rola Morreu Ele morreu Morreu Opa Não tem gente ali Eu nem vi Eu não explorei nada aqui, deixa eu dar uma exploradinha Ah não Vou pegar de pau aqui Ganhada Bom, eu vou embora Ah, deixa eu fazer uns Vou deixar um aqui ver se tem uma coisa aqui ver se tem uma coisa aqui Vai dar uma merda Vai dar uma merda aqui Apareceu um monte Talvez até desse para passar pelo gordão, mas talvez esse barulho todo que eu fiz aqui me fudesse, né? Não vai ter mais nenhum não, né? Um quartinho aqui Mais um quartinho aqui Mais suplementos, caraca Cheio de suplementos, viado Um quartinho aqui Um quartinho aqui Um quartinho aqui É isso, cara, isso tudo ele tem um ursinho Não vai ter mais um quartinho aqui Um quartinho aqui E aí Ah, não. Tá. Tem alguma coisa aqui? Ah, anulei os banheiros, né? Não esquece. Opa, se alguma coisa... Ah, não, tem que ser um... Bug. Opa! Ah, tem um bagulho aqui, ó. Fotinha. Pode jornal. O Exército dos Estados Unidos cancela esforço de busca. Com o último relatório da OMS estimando que até 60% da população mundial está morta ou infectada pela pandemia de ICC, o Exército dos Estados Unidos divulgou o comunicado de que estão cancelando seus esforços de busca. Regiões dentro de 16KM do período de cada zona de quarentena, pessoas sob patrulha em busca de cidadãos citando entrar, mas não serão empregados mais esforços para evacuar as pessoas potencialmente presas em áreas de difícil acesso. O jogador geral Arthur Monroe deixou isso claro em uma carta. Encontrei isso na cidade. PQP. Ninguém vai ver. Ou seja, os estudantes aqui ficaram à mercê. Olha, outra gavetinha que eu não li, tá vendo? Por isso que é bom fazer uma dupla checagem. Mais infectados, eu estou bem. Ah, está só aqui fora. Ainda vou andar com a L, vou esperar um pouquinho para poder lutear. Cadê a área? Eu não sei onde é que é. Perdido. Ah, lá do outro lado. Nossa, vacilando aqui, viado. Eu vou tentar voltar naquele bagulho do Firefly porque eu tenho certeza que tinha alguma fala ali. E aí, vamos lá, vamos ligar. Um, dois, três. Ok, vamos tentar a porta. Um, dois, três. Uh, dois, dois. Ah, está aqui, vamos lá. Ah, está aqui, vamos lá. Ah, está aqui. Um, dois, dois-vos. Os clíperes. Você acha que eram os Firefly? Não. Não, não acho que não. Por que eles estavam infectados para o labo? Bem, Bill usou as forma de defesa. Bom, então é isso aí rapaziada, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido, eu volto com vocês no próximo vídeo para mais aventuras aqui com nosso amigo Joe e Ellen nesse TV mais né, mais ação e foi like, gostei, valeu rapaziada, beijo